Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um comparativo para vocês das duas raquetes que eu uso, raquetes que eu amo de paixão e vou estar falando um pouquinho das diferenças de cada uma, beleza? Então pessoal, para vocês saberem as raquetes que eu estou usando hoje, a Ionex Ezone 98, uma raquete que eu já uso há algum tempo, e minha nova paixonite aí, a Tecni Fibre T-Fight RS305. Elas têm algumas semelhanças, mas em quadra elas são bem diferentes, tá? Então elas têm cabeça 98 e peso 305 gramas, mas a rigidez, a Ionex tem 64, enquanto a Tecni Fibre tem 65, e o que mais vai dar diferença entre elas é o Swing Weight, que a Ezone tem 317, enquanto a Tecni Fibre tem 333, e isso vai fazer a maior diferença entre as duas, beleza pessoal? A Ionex continua sendo uma raquete de controle, tá pessoal? Eu tenho muito controle dos meus golpes, e como ela tem um Swing Weight mais baixo, 317, eu consigo acelerar mais rapidamente a raquete, o que torna ela um pouco mais acessível, né, em relação a Tecni Fibre T-Fight 305, tá? Então com ela eu tenho um pouco mais de velocidade, tenho controle dos meus golpes com ela, né, é um controle que ela te dá naturalmente, e só para vocês terem um pouco de noção, eu queria mais controle nela, então eu estou com a Miami Big Spin 54, e eu estou, já estava usando 54 na Tecni Fibre T-Fight, mas a Tecni Fibre T-Fight é uma raquete que solta mais bola do que a Ezone, então aqui eu poderia tranquilamente estar jogando com a 52, 53, enquanto na Tecni Fibre T-Fight aqui 54, 55 libras, tá? A Tecni Fibre T-Fight, pessoal, em contrapartida, é uma raquete mais robusta no geral, é uma raquete que fica mais fácil nas devoluções, por exemplo, você bloquear a raquete, que você já tenha firmeza daquele golpe. A minha direita com ela foi muito agressiva mesmo, mas levando em consideração, eu tinha que estar com o golpe bem preparado, realizando swings mais amplos e mais complexos para que ela me entregasse a resposta que eu precisava, e quando isso era feito, quando eu tinha toda essa preparação, ela entrega uma resposta fantástica de posicionamento, potência e precisão dos golpes. A minha esquerda com ela foi uma esquerda super estável, consegui ficar nos golpes, mas, eventualmente, atrasava com bolas mais rápidas por causa da diferença de swing weight. Então, para a minha esquerda, essa ganha em instabilidade, essa ganha em velocidade. Então, às vezes, eu conseguia acelerar a minha esquerda mais com a Ezone 98 do que com a Tecnifible, mas eu consigo ser agressivo com as duas, cada uma da sua forma. No saque, na Tecnifible, eu ganho um saque firme, tanto no meu primeiro, quanto no meu segundo, e com a Eonex eu ganho um saque firme e potente no primeiro, mas tento jogar um pouquinho mais com efeito no segundo saque. De golpe de fundo, pessoal, por incrível que pareça, ela tem um padrão 16x19, enquanto essa tem um padrão 18x19, e o potencial de spin das duas é muito bom. Mas eu ainda fico um pouquinho com a Tefight, que mesmo com esse padrão de cordas, ela fornece um potencial de spin incrível, e uma bola muito densa e pesada. Solta mais, né, que a Ezone 98, e a Ezone 98 ganha um pouquinho em conforto, tá, pessoal? Na rede, a Eonex é um pouco mais rápida para fazer os voleios de reflexo, mas a Tecnifible é uma raquete mais estável com voleios que você precisa de firmeza. O meu jogo, no geral, com a Tecnifible, ele é mais redondo, saca? Ele é mais encaixadinho, eu consigo pôr, se eu quiser ficar na cruzada, eu fico na cruzada, então eu consigo ser mais constante com a Tecnifible, e eventualmente eu consigo, com aceleração, eu consigo ser agressivo com um bom potencial de spin com a Ezone 98. Sinceramente, para mim, é muito difícil decidir qual é a melhor, mas essas duas são as duas das três raquetes que eu acho as melhores de 2021, e no próximo vídeo eu falo para vocês quais são o meu top 3, beleza? Quem entra mais uma aí, eu imagino que vocês já saibam qual é, beleza? Galera, se vocês tiverem dúvida, né, esse comparativo das três melhores que eu vou fazer, ele é de raquetes com a mesma pegada, né, com, assim, são raquetes similares, mas eu posso, eventualmente, estar fazendo um top 3 de raquetes que são diferentes do meu estilo, do meu gosto pessoal, beleza? Galera, muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Falou! Salam! 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 Obrigado.